Estou trancado no quarto, liguei o ventilador Velocidade no três, pra ver se leva essa dor Ontem fui um trapista, hoje só falo de amor Dei tantos aços pra ela que o coração congelou Versus Mike, os caras davam a quebrada mano Então mano, os caras tem muita trocação aqui Vamos lá! Esplana, 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 esplana Mike começa Fala do Mike Pratamente do Ak Fala do Mike Mike começa, 30 segundos Eu quero ver, eu quero ver SANGER! Arros ring? Arros ring! Fala dele, meu bem-me Uuuuuh! Vem assim, vem assim, vem assim, vem assim, batalha de MCs, um ataque ou tu responde. O que vocês querem ver? Sangue! Batalha de MCs, um ataque ou tu responde. O que vocês querem ver? Sangue! Joga a vibe, caralho. Esse é o Fejox, na improvisação. O nome verdadeiro dele, mano, deve ser Sebastião. Por quê? Deve combinar com o chapéu. Mas eu vou rimando perante o papel. Esse é o Fejox, na improvisação. É o Fejox que vem da plantação de feijão. Aê, cê sabe que ele faz um troca-troca. Planta feijão na terra e na bunda planta mandioca. Aê, cê sabe que é verdade. Por isso eu vou rimando, meu mano, na humildade. Mano, você vai virar um peixe no anzol. Tá usando o chapéu e bro, nem faz sol. Aê, cê realmente não incendeia. Mas eu sou chamã e te mato na lua cheia. Aê, cê sabe, meu mano, cê tá ligado. Por isso que eu vou rimando no improvisado. Na moral, para de ser xarope. Porque com esse chapéu você tá parecendo uma zarope. Sabe, mano, que agora eu te aniquilo. Por isso agora cê sabe, né, mano, que eu já te ensino. Na verdade cê até falou de plantação. Eu sei que nesse bente cê planta logo uns pepino. Planta, eu já vou gastando. Cala sua boca, por isso cê não é coerente. Na verdade, mano, cala sua boca. Não prende nada porque no seu dente tá exposto no dente. Calma, que eu já vou voltando, né, mano. Vou te gastando agora aqui nessa função. Cala sua boca, essa rima é clichê. Toda vez você quer vir falar de feijão. Calma, que eu vou te mostrar na avalanche. Eu sou feijão, planto feijão. E eu vou ter um gigante, só que cê não entende a minha levada. Cala sua boca porque sua rima não é elaborada. Vou mandando mano aqui já sem desaforo. Eu sou gigante, eu sei que cê gosta de pegar nos ovos de ouro. Marilho para as rimas do Mike. Feijox. 1x0 o Mike, fez o jogo, que se terminou, começa, certo? Olha pra ele, cachorro, o Sebastião. Nossa, o Sebastião, parceiro. Pelo amor de Deus. É louco, cê nem se tá perdido. Sebastião é foda, hein? Se tá perdido, não acontece não, hein? Feito todo mundo. Eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo muito. Eu me remexo muito, tá ligado mano que você é o pior, dá dó. Vou rimar no mano, cala sua boca porque eu sou o Rei Júlia e você é um bocó. Cê não entende, até porque mano, sabe que agora isso é levada. Na verdade mano, sou tipo pinguim, não sou pingu, mas dou uma pancada. Truta, cê não entende né mano, vou fazendo o freestyle envolvente. Cala sua boca né mano, que eu vou te mostrando que na mim eu sou coerente. Ei, vou mostrando mano, até porque de mim você é um fã. Cala sua boca, o quesito é Madagascar, o flow é meu man. Truta, cê não entende mano, até porque você já se afoba. Na verdade eu sou o Feijox, né Feijão, dia de luta, dia de glória. Cê não pega a rima, vou mandando, cê bate faria. Vai tomar no seu cu, Sebastião, é você. Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele. Seão, seão, seão. Ei, vem assim. Você falou que é dia de glória, você pega glória na improvisação. Só que cê não aguentou com a glória na cama porque ela é pesadão. Aê, cê tá ligado que é paga de paz, só que você não rima bem. E por isso, tá ligado na fita meu mano, cê não faz a rima que convém. Falo de gigante, mano, cê não rima nesse espaço. Você falou de gigante, tipo aquele filme, eu acho que você pega no gigante de aço. Tá ligado, né meu mano, fazendo freestyle e verso não convém. Eu acho que ele bate a ciririca assistindo filme até do Superman. Tá ligado, né meu mano, fazendo freestyle e verso que consome. Só que eu sou DK47, vou testar aqui o peito do super-homem. Tá ligado, né meu mano, você não rima perante esse Olimpo. Ele quer ganhar 500 reais pra comprar uma nova máquina de garimpo. E aí, você não vai comprar. Tá ligado, eu fazendo freestyle e você sabe nessa fita que Mike vai te atrapalhar. Olha o chapéu dele, mano, agora eu já descarrilho. Olha a cara dele de quem senta num sabugo de milho. Aê, cê sabe, tchau, essa aqui é improvisação. Senta num milionário só porque ele tem um milhão. Vamos lá, barulho para as rimas do Feijoax. Mike! Pala para o Feijoax aí quebrada!